O canal Poeira Jogos foi criado para dar entretenimento e informação para vocês Dificilmente você vai ver um vídeo que não fale de videogames e tenha alguma coisa engraçada ou alguma informação interessante para passar Só que em algumas vezes a gente tem que dar uma posição e também uma opinião Essa semana aconteceram algumas coisas que me deixaram bem triste Aliás, de uns tempos para cá, vem acontecendo algumas coisas que não me deixam muito feliz em relação ao Velberã Se você gosta de mim, se você gosta do meu canal, saiba que em três momentos decisivos O Velberã foi fundamental para esse canal existir e ser o que ele é hoje O primeiro momento é lógico que é a inspiração Evidentemente que eu e ele somos pessoas diferentes Que abordam o mesmo tema de formas diferentes Isso é evidente, nós temos conteúdos diferentes e isso é normal No entanto, a minha inspiração sempre foi o canal dele Eu não sou o cara mais engraçado e não me dou muito bem com memes Não é que eu não queira fazer esse tipo de conteúdo Esse tipo de conteúdo não casa com a minha personalidade E a personalidade do Velberã casava muito bem com o que eu queria fazer Lógico que eu fiz do meu modo Mas a inspiração foi ele O segundo momento que foi decisivo para esse canal foi a sua continuação A história é o seguinte Eu tinha feito dois vídeos Dois vídeos que não tiveram audiência nenhuma É lógico, o canal era totalmente desconhecido No entanto, no meu terceiro vídeo que eu tinha dito para mim mesmo que seria um último O Velberã comentou E disse algo simples como Continua aí que eu gostei do vídeo Não me lembro bem qual foi a mensagem E na época o Velberã fez isso de puro coração E eu já vi ele fazer isso com outros canais Muitos que são grandes hoje Graças a esse empurrãozinho Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Velberã Eu contei essa história para ele E é evidente que ele não se lembrava É claro que ele não se lembrava Porque isso é corriqueiro Ele sempre ajudou pessoas que ele gostava pelo conteúdo E eu sou muito agradecido por ele ter feito isso Senão meu canal não continuaria O terceiro momento muito importante para esse canal Foi quando eu fiz a abertura do Quinta Clássica Que era uma TV que ia se afastando E ia aparecendo os jogos que o Velberã mais gostava Eu fiz duas versões dessa intro E o Velberã sempre quis me pagar por elas E eu nunca aceitei porque ele sempre foi meu ídolo Inclusive eu fiz um vídeo falando dos canais Que me inspiraram aqui no Youtube E eu conto toda essa história quando falo do canal dele No entanto eu tive conversas com o Velberã Que me foram extremamente importantes Para o canal crescer Ele me deu uns toques do que eu fazia E que não era tão popular Não mudou meu jeito de criar conteúdo Mas melhorou o jeito que eu fazia Então se você gosta do meu canal hoje Saiba que é por causa do Velberã Eu tive a honra de editar um vídeo dele Quando ele estava saindo do Japão E voltando aí para o Brasil O primeiro vídeo da sua volta ao Brasil Foi editado por mim E o normal se você pensar Seria o Velberã aparecer muito mais no meu canal Que é bem menor do que eu no dele Mas acredite, o Velberã apareceu apenas 3 vezes aqui no meu canal E em contrapartida Eu apareci inúmeras vezes no canal dele Tanto em lives quando ele fazia bate-papos Como em momentos importantes Como por exemplo quando ele lançou o livro dele Ele fez uma live e me deixou ali 40 minutos Tocando o canal dele Isso mostra a pessoa incrível que ele é Eu estou falando das minhas experiências com ele Mas quem o conhece Sabe que ele faz isso com todo mundo É evidente que o número de pessoas Que querem e pedem coisas para ele É muito grande E ele não pode atender todo mundo Só que assim Eu fiz toda essa volta Contei toda essa história Para dizer algo Que é muito importante Em todo setor de atividade Seja ela qual for Os pioneiros são homenageados e venerados Menos na produção de conteúdo Mas aí você deve me perguntar Mas Isui Por que que os pioneiros As pessoas que começam a fazer um tipo de coisa Elas são veneradas e são homenageadas Quando você começa a fazer qualquer coisa Sem seguir ninguém Você tem que seguir o seu próprio caminho Você tem que trilhar um caminho Que os outros vão seguir Muitas vezes você erra Muitas vezes você acerta Mas é porque você fez pela primeira vez Você está desbravando o novo mundo Muita gente chega para mim e fala O primeiro vídeo do Velberan Foi bem pior que o meu E por que que eu não tenho o mesmo reconhecimento? Quando o Velberan gravou o primeiro vídeo Ele não tinha um norte a seguir Quando eu gravei o meu primeiro vídeo Eu tinha um norte a seguir Ele E não cometi os mesmos erros que ele Porque ele já tinha cometido por mim Ele gravava com equipamento inferior Sem iluminação Mas porque na época não havia condições De ninguém fazer isso O YouTube era extremamente amador Hoje para se começar um canal Todo mundo fala que é preciso ter Uma iluminação excelente Uma câmera boa Senão você não faz sucesso Mas não é só isso E também se tem isso É porque os recursos hoje São muito mais simples de se conseguir Um celular e uma boa iluminação É capaz de fazer um vídeo de qualidade Sabe, você pode gostar Ou não gostar de uma pessoa Tudo bem Isso é sua escolha No entanto A gente tem que respeitar as pessoas Que são relevantes E o Velberan como um canal de retro games Ele é relevante E não por ser um rostinho bonito Ele é relevante por ter feito Conteúdo muito bom Sobre videogames Por isso eu queria dizer para você Independente de gostar Ou não de uma pessoa No mínimo Deve-se ter respeito Pelo que ela é E ela representa E por isso Eu te peço Um pedido meu Vamos homenagear Quem merece ser homenageado Existe um vídeo Que eu coloquei na descrição Nos cards E no primeiro comentário fixado E eu quero que você coloque a hashtag Tô contigo Velberan Vamos mostrar para ele Que ele é querido Isso é um pedido meu Eu nunca peço likes Nunca peço inscrição para você Você sabe muito bem disso Não é do meu feitio Mas dessa vez Eu tô te pedindo Vamos homenagear Quem é o responsável Por trazer Todo esse movimento De volta Nos fazer relembrar De jogos incríveis No Quinta Clássica De nos dar reviews incríveis Como falando da história Dos beating ups Ou relembrando franquias incríveis Quando ele fez A saga Do The King of Fighters Todos esses vídeos Foram vídeos Que me inspiraram E que me falavam Cara Eu quero fazer isso Foi graças ao Velberan Que eu tenho você Você Que me dá alegria Para eu poder fazer Esses vídeos aqui E que é algo Que eu nunca mais Vou deixar de fazer O meu maior prazer É fazer vídeo Pra você E se você gosta Desses vídeos Por favor Tá nos cards Na descrição E no primeiro comentário fixado Vai nesse vídeo E comenta A hashtag Tô contigo Velberan Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Daí beleza Eu sou o Isui Falou E até mais